Leonardo acaba se pronunciando em relação a toda essa história aí com o Eduardo Costa. Roda a vinheta! Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebê. Aô, Tremoneto! Bom, eu sou o Melhor Beito e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, já vai deixar o dedo de um like aí, rapaz. Vamos bater aí 10 mil likes neste vídeo. Se você gosta do Leonardo, do Eduardo Costa, dois baita artistas aí do mercado sertanejo. Eles que já tem o seu nome escrito na história da música sertaneja. Ah, turma, antes de começar o vídeo, ó, a gente acabou fazendo uma parceria nova aqui, ó, com uma marca chamada Black West. Eu vou colocar o Instagram deles aqui. Sou roupa chique, agora eu tô bem trajado aqui no canal, né, rapaz? Agora eu tô arrumadinho, fala sério, pelo amor de Deus, a jaquetinha massa. Vou colocar aí o Instagram pra vocês acompanharem na descrição também, beleza? É nóis! Ó, e eles enviam pro Brasil inteiro, então você pode ser de qualquer região do país que eles vão entregar pra você. E ontem saiu uma notícia do Léo Dias que acabou repercutindo em muitos sites, que era sobre o rompimento do Leonardo com o Eduardo Costa. O Eduardo Costa saindo da talismã. E o que pegou mais nessa notícia foi que o Léo Dias acabou falando que o Eduardo Costa saiu do escritório por conta das suas polêmicas, porque ele brigou com o Leonardo. E como eu passei meu ponto de vista no vídeo que a gente fez, inclusive o vídeo tá aqui no card, na minha opinião, não, eles não eram brigados, né? Inclusive depois, no segundo vídeo que a gente fez, o Eduardo Costa acabou confirmando pra gente que eles não são brigados, que essa saída já estava na cabeça do Eduardo Costa. Ele já estava há 13 anos, mais de 13 anos aí, no escritório da talismã do Leonardo. Ele já estava programando criar um escritório pra si, e foi o que a quarentena acabou acelerando esse projeto do Eduardo Costa. Depois desse vídeo que eu vou colocar aqui do Leonardo explicando e meio que respondendo a matéria lá do Léo Dias, né? Sobre a possível briga entre os dois, que no caso não existe, eu vou colocar um áudio que o Eduardo Costa acabou me mandando, agradecendo o canal e tudo mais. Então vamos colocar aqui primeiro o vídeo do Leonardo. Então, gente, eu tô aqui pra falar pra vocês que... Tem uns buchichos aí dizendo que a talismã rompe com o Eduardo Costa, não sei o que, não sei o que lá, brigaram, né? Eduardo Costa com o Leonardo. Quero dizer pra vocês, pro Eduardo Costa, a gente nunca, nunca discutimos em nada a não ser sobre música. Que vamos cantar ou que vamos deixar de cantar na nossa trajetória de 13 anos de parceria, né? E o cabaré, 300 shows do cabaré que nós fizemos, a gente nunca, nunca a gente teve uma divergência. Então, eu tô aqui pra dizer pra vocês que... Eduardo Costa não está mais na talismã. Por quê? É um cantor maravilhoso, é um grande cantor, que fala, que fala coisas que só ele tem coragem de falar. Sim, ele fala, sim. Mas isso é dele mesmo. Quem conhece o Eduardo sabe que ele fala essas brincadeiras aí, né? Mas dizer que eu sou muito, além de ser fã do Eduardo Costa, que é um dos maiores cantores desse país, eu sou muito grato por tudo que ele proporcionou pra mim e pra toda a equipe da talismã durante esses 13 anos aí que ele esteve conosco. E só desejo a ele que ele faça muito mais sucesso no escritório dele agora, porque ele é um cantor que não precisa de escritório de ninguém. Ele é um cara muito inteligente. Tem secretários muito inteligentes atrás dele, comandando a carreira dele. Então, Eduardo Costa, olha, irmão, muito obrigado por tudo, fundo do meu coração, viu? Sou o maior grato por você ter estado com nós, com o Sotros, esse tempo todo. E sucesso cada vez mais na sua carreira é o que eu desejo, sempre, viu? E falar daqui, falar dali, até papagaio fala, né, Eduardo? Aliás, papagaio não fala, papagaio repete, né? Então, um grande beijo, que Deus abençoe a sua carreira, tá bom? Ó, vai com Deus, meu filho. Sucesso, arrebente. Você viu aí, né, rapaz? Leonardo, coração gigantesco, você tá doido, cara? Os dois são muito amigos, o Leonardo e o Eduardo Costa. Não teria o porquê ele sair do escritório, porque eles brigaram. Agora eu vou colocar o trechinho do áudio aí que o Eduardo Costa acabou me mandando, porque ele acabou vendo os vídeos, né? Principalmente o segundo vídeo que a gente acabou fazendo dele. Miller, como é que você tá? Acabei de ver esse meu canal aqui. Quero te agradecer, você e sua esposa. Não sei se a sua esposa, a sua irmã, eu não sei, mas olha, parabéns pela sua opinião, pelo seu trabalho. Mas de qualquer maneira, obrigado, viu? Um beijo grande pra você, pra sua esposa, pra todos aí. E conte comigo sempre, meu irmão. E é isso. Cabaré continua existindo, um projeto maravilhoso que nós criamos, um dos projetos mais grandiosos da história da música Taneiro. E quando o Leonardo me conheceu, eu já era esse tipo de cara. Quando eu conheci o Leonardo, ele já era daquele jeito. Nós, a gente não tenta mudar uma outra, né? E isso que é importante. Nossa parceria, ela é musical. Conta as nossas opiniões, eu e o Leonardo temos opiniões diferentes. Ele pensa uma coisa, eu penso outra. Mas isso nunca foi motivo pra gente divergir, entendeu? E é isso, meu irmão. Um beijo grande, tamo junto. Bom, uma satisfação imensa ter o Eduardo Costa aqui, como nosso inscrito, né? Assistindo e passando essas informações pra gente. Muito obrigado aí, Eduardo Costa. E aí, turma, qual que é a sua opinião sobre este vídeo? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E aqui foi o último vídeo sobre essa história. Amanhã a gente já vem com um vídeo novo pra vocês, beleza? Bom final de semana pra vocês, ó. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Vamos! Aperta no botãozinho vermelho. Aperta no botãozinho vermelho.